Terremotos, mortes, explosões e muito terror. Isso tudo aconteceria se um asteroide atingisse a Terra. E sabe por que eu te afirmo isso? Por conta deste exercício realizado pela NASA, que nós vamos te mostrar agora. Nós poderíamos deter um asteroide em rota de colisão com a Terra? A NASA, em cooperação com a ESA, realizou um exercício nos dias 26, 27, 28 e 29 de abril de 2021. Neste exercício, foi realizada uma simulação de como poderíamos nos defender de uma colisão com um asteroide fictício. E a conclusão obtida pelos astrônomos é preocupante. Nos quatro dias de exercícios, os participantes receberam progressivamente atualizações sobre a observação e a coleta de dados do asteroide fictício, revelando mais informações sobre seu tamanho e a região estimada de impacto na Terra. Dia 1 do exercício 26 de abril O exercício começa simulando a descoberta de um asteroide no dia 19 de abril de 2021, por um projeto de pesquisa de objetos próximos realizado pela Universidade do Havaí para o Programa de Defesa Planetária da NASA. Confirmado e nomeado pelo nome fictício de 2021 PDC, O asteroide tem sua distância estimada em cerca de 57 milhões de quilômetros da Terra neste momento. E os cálculos da órbita determinam que ele tem 5% de chance de colidir com a Terra por volta de 20 de outubro de 2021, seis meses após a descoberta. Dia 2 do exercício 27 de abril O segundo dia do exercício avança hipoteticamente para o dia 2 de maio de 2021, onde os astrônomos passaram a semana anterior trabalhando para aprimorar a órbita do asteroide e sua probabilidade de impacto. Um novo processamento de dados de imagens coletadas e uma pesquisa de asteroides do ano de 2014 revelou que o 2021 PDC foi flagrado sete anos antes de sua descoberta durante a sua aproximação anterior com a Terra. E os astrônomos usaram estes dados em conjunto com observações recentes para reduzir a margem de erro e concluir agora que o asteroide simulado tem 100% de chance de atingir a Terra na Europa ou norte do continente africano. Neste momento, os pesquisadores esperam que ao longo dos próximos meses a região prevista de impacto seja mais precisa à medida que novos dados de observação sobre o asteroide e sua órbita são coletadas. No entanto, o tamanho do 2021 PDC e, subsequentemente, os efeitos que resultariam de seu impacto permanecem desconhecidos e não serão descobertos até que o asteroide esteja mais próximo da Terra e possa ser analisado por radar. As opções hipotéticas de como combater o impacto do asteroide na Terra são discutidas. Os designers da missão espacial tentam imaginar o que poderia ser feito para tentar interceptar o asteroide antes do impacto. Mas é concluído que o curto período de tempo de seis meses até o impacto não permite que uma missão espacial, como, por exemplo, disparo de mísseis nucleares para bombardear o asteroide, seja realizada com segurança na nossa tecnologia atual. Dia 3 do exercício 28 de abril O dia 3 começa em 30 de junho de 2021, dia mundial dos asteroides. Os asteroides restam menos de quatro meses antes do impacto simulado do asteroide 2021 PDC. Utilizando os maiores telescópios do mundo, astrônomos ao redor do planeta continuam rastreando o asteroide todas as noites para aprimorar continuamente sua órbita e melhorar significativamente a sua previsão de impacto, que está prevista para ser na Alemanha, República Tcheca, Eslovênia, Áustria ou Croácia. O tamanho específico do asteroide continua incerto, mas novas medições de infravermelho espacial simuladas pela NASA, através do seu satélite New Eyes, ajudarão a restringir o seu tamanho entre 35 e 500 metros. Dia 4 do exercício 29 de abril O último dia do exercício ocorre em 14 de outubro de 2021. Restam apenas seis dias até o impacto hipotético do asteroide. O 2021 PDC agora tem a sua distância estimada em 6,3 milhões de quilômetros da Terra e está perto o suficiente para o sistema de radar GSSR lhe detectar e analisar. Sua análise aprimora significativamente o tamanho do asteroide e suas características físicas. E agora, sabe-se que ele é muito menor do que se pensava anteriormente, reduzindo assim a região de danos esperada. Neste ponto, os astrônomos foram capazes de reduzir a região de impacto para perto da fronteira da Alemanha, República Tcheca e Áustria, e determinaram que a probabilidade de impacto nesta região é de 99%. São discutidas as últimas opções de resposta ao desastre para ajudar a garantir que as regiões afetadas sejam evacuadas com segurança antes do impacto simulado. E você, teme que a Terra seja atingida por um asteroide de grande proporção ou acha isso improvável de acontecer? Deixe nos comentários. Também deixe seu like e se inscreva nas nossas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o nosso próximo Cientificando!